Quando o 6 está com a barriguinha para baixo, ele está apontando para o céu, você está pedindo a Deus. Quando a barriguinha está para cima e apontando para baixo, é o 9, Deus está te atendendo. E agora você pode ajudar este trabalho através da vaquinha. Link na descrição. Meu cavalo nunca teve problema de azia, agora deu para ter problema de azia. E vocês vêm querendo tomar aquele remédio, não sei o nome, eu já falei, toma espinheira santa, vamos ir para achar a santa espinheira de noite. Na casa de ferreiro não acha não. Na madrugada, ele já tem tido umas azias, então deixa eu ensinar para você. Eu já ensinei aquele de tomar o chá da mesma coisa, não foi? Foi. Se fez isso, não melhorou. Se fez o chá do louro, não melhorou. Não vá tomar leite. O leite vai azedar mais ainda, seu bucho. Aí eu vou te dizer uma coisa que você pode melhorar rapidinho. Agora é a época de São João, não é, Fih? Sim, sim, a gente já está, acho que está no final, né pai? Está no final, agora vai começar agosto. Então, é a época que vocês têm a gengibre. A pontinha da gengibre do tamanho de uma unha, você corta um pedaço dela. Vai mastigando ela. Vai mastigando ela. Isso vai passar sozinha. Olha que boa dica. É tirar com a mão a azia. E aí eu vou te ensinar outra coisa. Também quando estiver com a barriga fervendo, se não tiver a gengibre, come duas maçãs. Maçã não, a prima dela, como é que chama? A pera. A pera. Come duas peras. Você vai, ah, mas eu não gosto de pera. Então, espreme ela. Toma o cardo dela, que é até melhor. De duas peras. Deixa sempre duas peras. Aquela pera barata é melhor ainda. Aquela d'água. Você vai ver se não passa azia. A gengibre é tirar com a mão. Sim, senhora. É uma dica muito, muito boa. Muito obrigado, pai. Você já teve problema de vesícula? Na vesícula ainda não. Espero não ter, pai. Sinceramente, depois dessa última dor, eu estou me cuidando muito para evitar ter todo e qualquer tipo de problema por um bom tempo. Os médicos dos povos brancos vão falar que se aparecer o problema tem que operar. E eu não vou tirar a razão deles. Eles sabem o que faz. Índio e preto não tinham esse problema na minha época. Porque não tinham seus exageros de comida. Hoje em dia, vocês têm aquela mania de comer a carne, o fim da gordura e deixar para comer por último. Para ficar com gostinho na boca. É tanta gordureira, filho. É tanta gordureira que vocês têm comido, que o corpo não entende. E o que mais estraga... Eu não posso falar o nome, não devo e não vou. Sabe aquela bebida adocicada preta que vocês gostam de botar por cima da comida no bucho para refrescar? Você sabe qual é, né? Sim, sim. Aquilo lá, quando você come uma comida mais gordurosa, ela dissolve a gordura. Você sabe disso. A gordura vai para o sangue. Ela vai entupir um monte de coisa. Na tarde da vesícula, ela é onde vai juntar as pedras. Então, tira essa mania de vocês, de que com comida tem que beber coisa doce. De que com comida quente tem que beber coisa doce e fria. Eu sou mais a favor de tomar um... Os óis rasgados do oriental, eles sabem tomar o chá quente junto com a comida. Sim. Que já vai desmanchando a gordura. Eu sou mais a favor... Vocês sabem o que os indianos tomam no fim? Ah, eu preciso de um doce. Garapa quente. Garapa quente, pai. Garapa quente. Terminou-se de comer, faz o bochecho, que ele sempre faz o bochecho, um copo de garapa quente. Aquilo, ó, bebê, com bebida fria. Junto com a comida quente, é pedir inflamação. Quando você está pedindo para o corpo padecer. Ou ele... Então, para ele é mais fácil furar o rosto, tirar logo. Mas eu vou te ensinar uma coisa dos antigos. Por favor. Por favor. Isso foi ensinado por uma senhora que veio das bandas de portuguai. Você... Lá, eles chamam de ananás. Aqui vocês têm o abacaxi, que é parecido. O ananás é mais azedo. Sim. Você vai tomar o ananás de manhã, antes do café, em jejum. Vai tomar todo dia. Em vez de tomar o laranja, você vai tomar o abacaxi. Ah, mas se tem aligia. Se tem aligia, não tem como fazer. Vai tomar todo dia. No último dia, dos sete dias, você toma uma colher de azeite. De azeite de oliva. Engole ela. Você vai ver o que vai acontecer. No outro dia, você vai começar a botar a pedra para fora. Para as pessoas que não conseguiram achar o ananás, seriam sete dias tomando suco de abacaxi. E no último dia, toma uma colher de azeite. É. Quando não acha o ananás, aquele que é mais difícil é o carawatá. Que eu sempre falo para todo mundo. Faz um chá de carawatá. Mas se não acha, abacaxi resolve. Toma um copo de abacaxi por dia. Aí você vai ver no sétimo dia, no jejum. Você toma o seu azeite. Mas tem que ser o dia de azeitona mesmo. Espera meia hora. Depois que você vai comer outras coisas. Você vai ver se no outro dia você não bota para fora as ruindades. Que não consegue receber os seus guias se não acender uma vela para o anjo de guarda. Nisso aí a fábrica de vela deve estar muito feliz. Imagina um centro com mais de 50 médios, tudo acendendo vela para o anjo de guarda. Senão o anjo de guarda não desce. Você acende a sua vela de anjo de guarda quando lhe convier e quando você puder, filho. Não é obrigação. A lembrança que tem o ser espiritual do teu lado, isso é obrigação. Porque você não está sozinho nesse mundo. Mas não pense que ele é seu escravo, não. Ele vai te alumiar, ele vai te guiar, ele vai te apotreger, ele vai te defender muitas vezes. Mas muitas vezes você vai dar sozinho. Ah, vai. Então, tem uns momentos na vida, porque tudo é escrito, né, filho? Quando você nasce, já sabe tudo o que vai fazer. Então, está escrito lá, já se sabe até que você pode passar por um momento de um acidente e pode ter esse livramento. Naquele momento na espiritualidade, já sabe desse livramento e muitas vezes, se é merecido, você vai ter esse livramento. Porque vai valorizar a espiritualidade. Muitas vezes. Mas muitas vezes você vai caminhar sozinho. Não pode ser levado o tempo todo pela espiritualidade, ele não é seu escravo. E às vezes você desmerece nessa vida quem você é. E muita gente fala assim, ah, eu não sou nada, porque eu mereço um anjo. Você não sabe o que você foi na outra vida. Você não sabe se você foi um grande mestre espiritual que nessa vida veio com vontade de não ter essa ligação tão grande com a espiritualidade para poder compensar. Porque se você fica vivendo só da espiritualidade também, você nem trabalha, né, meu filho? Verdade. Muitas encarnação é uma compensação pela vida. O chá ele vai devagarinho, limpando. Primeira coisa que nós cuidamos é do fígado e do rim, para poder melhorar. Mas o povo não quer tomar chá. Eu falo, toma a folha de goiaba para garganta, o povo não crê. Eu falo, toma a folha do guiné com a amora miura, com a dor na junta, o povo toma dois, três e não acredita. Toma a folha do fígado para o fígado, para o fígado, ou em teta de esbete, come o fígado. Tomei o fígado, não fazia tempo? Tomei. Atrás da amora miura, é santo remédio. Não, não tem umas cápsulas. Eu prefiro chá, fígado, porque senão o povo vai lá tomar uma bolinha. É que chá fica difícil de achá-lo. Aí vicia o corpo, fígado. Porque às vezes a pessoa tem que tomar uma bolinha só e tomar duas. Acho que eu vou melhorar nisso aí, tu chica o fígado. Tem gente que é exagerada. Ah, eu não me orei com um, vou tomar dois. O médico. Depois de vocês tudo entenderem. Tem duas formas de você conseguir alguma coisa. Eu posso falar para vocês que o corte é uma forma de oração. E posso falar para vocês que acender uma vela é uma forma de oração. Tudo isso, para que isso aconteça, tem que ter uma emoção. O coração tem que estar ligado na espiritualidade com quem você está chamando lá em cima ou lá embaixo. Se a sua cabeça está junto com a divindade que você acredita. Quando você está cortando com o propósito, você está fazendo. Sinto muito por aqueles que cortam sem propósito, que o bichinho morreu de mim e vão. Quando um bandista acende uma vela, ele acende aquela vela com fé, confiança, amor, certeza que o que ele está precisando vai acontecer. Vai acontecer. E ele já está agradecendo por aqui. A única coisa que não se consegue quando se firma um candarô é quando é sentença. Se a sua sentença passar por uma situação que nem vela vai ajudar, muitas vezes nem o corte vai ajudar. Que isso depende da mão de quem está mexendo. A emoção que você tem na hora de se firma um candarô é já o agradecimento de Deus. Quando você está agradecendo pela graça que você está recebendo. O segredo de fazer as coisas acontecerem é já ter na sua cabeça a firmeza de que aquilo já aconteceu. Jesus ensinava isso. Quando quiser alguma coisa, já faça acreditando naquilo. Vou ensinar uma coisa para vocês. Tudo nessa vida, faça em 3, 6 e 9. Quando o 6 está com a barriguinha para baixo, ele está apontando para o céu. Você está pedindo a Deus. Quando a barriguinha está para cima e apontando para baixo, é o 9. Deus está te atendendo. Salomão, Davi, fazia diferente. Ele colocava o triângulo para falar que está subindo e o triângulo para falar que está descendo. Os números foram o alfabeto que Deus escreveu o universo. Quando o preto velho fala, usa 3 foi a disso. Usa 6 foi a daquilo. Usa 9 foi a daquilo. Você vai somando e dividindo, você vai ver que tudo chega a um lugar só. Só que enquanto vocês estão pensando em número, na espiritualidade está sendo formada uma coisa que vocês chamam de gentria sagrada. E sabe Deus eu o que é isso. Mas eu sei o que é, mas não sabia esse nome. São os pedacinhos. Assim como você tem um monte de pedacinho de bichinho que anda dentro do C, para formar o C, vai se formando o número, ele vai se multiplicando para formar aquilo que você quer. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto